Pois bem, esse pedágio solidário em prol ao asilo aqui de Matão começou nesta segunda-feira, organizado como sempre pelo grupo Paulista de Comunicação, que engloba Rádio Saudades, Jovem Pan, TVM, Revista Max. Estou aqui com o diretor comercial do complexo, Fernando, para fazer o apelo para a população para que traga os alimentos aqui, no caso aqui leite, que o asilo tanto precisa. Isso mesmo, a gente identificou esse problema que o asilo de São Vicente de Paula está passando. Eles cuidam com muito carinho dos idosos, com carências e com problemas de saúde. E eles estão com muita falta de leite. Então você, matonense e da região, que nunca deixou de colaborar nas campanhas para as entidades assistenciais de Matão, Por favor, a gente faz um apelo. Nós estamos aqui agora de manhã com essa estrutura e até quinta-feira nós estaremos aqui, os vicentinos estarão aqui na frente da rádio, das oito ao meio-dia, de hoje até quinta. Por favor, tragam sua doação um litro de leite, uma caixa de leite. Você que é empresário, ajude. Quantas pessoas hoje precisam desse insumo tão necessário para fazer os alimentos, para tomar o leitinho, tomar o café, cozinhar com leite. Eles precisam muito. Eles usam mais de 20 caixas por dia, 25 caixas por dia. Então eu acho que vocês que estão em casa, tragam sua colaboração. Estaremos aqui de segunda, de hoje até quinta-feira, recebendo das oito ao meio-dia. Os vicentinos estarão aqui. E após o meio-dia, pode vir trazer aqui na recepção da Rádio Saudades ou levar diretamente lá no asilo. Quer dizer, é o grupo Paulista de Comunicação se inserindo mais uma vez nessas causas sociais, que é a função social do grupo, né, Fernando? Sim, os nossos veículos de comunicação têm uma finalidade, é desenvolver e melhorar as condições de vida da nossa população. Então, não é só levar entretenimento, não é só levar música boa, não é só levar informação de credibilidade com o nosso jornalismo, mas também ver as necessidades mais básicas da nossa população. A população carente, que depende muito dessas entidades. Então, os vicentinos estão de parabéns, eles podem contar sempre conosco, para o que der e vier. E você, está convidado, convocado a trazer sua doação de leite. Conversar com a Ninha, a Ninha é nossa, né, eterna colaboradora, né, Ninha? E também a Vicentina, queria que você reforçasse esse apelo e falasse dessa campanha importante, que agora, né, o asilo precisa de tudo, mas agora, no momento, o foco é a arrecadação de leite, né? Sim, é isso. Como ele disse, o leite também, ele é usado também com os medicamentos, né, no asilo. E nós, Vicentinos, temos esse trabalho juntamente com a população. E também reforçar que quem gostaria de participar, de ter uma participação, assim, ainda melhor, você também pode ajudar nas paróquias. Cada paróquia, praticamente quase todas as paróquias da cidade de Matão, tem um grupo de vicentino. Então, essas paróquias também precisam dessas ajudas. Nós, Vicentinos, também, sempre estamos convocando mais pessoas para entrar no grupo, né, em cada paróquia. E a gente continua, assim, fazendo esse trabalho sempre que a gente pode, de arrecadação para o asilo, faz eventos, montam barracas, como teve no carnaval. A gente está sempre na ativa. E é uma luta diária, né, para conseguir suprir as demandas do asilo, né, que são muitas, né, Moninha? Exatamente, são muitas. Como ele disse, são uma média de 25 litros por dia. E como os valores dos alimentos subiram, né, então fica um pouco mais pesado para o asilo. Então, a gente está nessa campanha. Peço a sua ajuda. As campanhas aqui que a gente faz na cidade são sempre muito boas. A gente é sempre muito bem acolhido. Então, a gente aguarda, mais uma vez, a ajuda da população. Bom, fechado hoje, segunda-feira, tem terça, quarta e quinta aqui, em frente, né, ao Grupo Paulista de Comunicação, na Rádio Saudades, a TVM, Jovem Pan, que é aqui na Avenida da Baldana. Facilho de encontrar, né? Sim, exatamente. E venho também agradecer o apoio de vocês, o apoio do grupo da Rádio Saudades, da Jovem Pan. Estaremos aqui todos os dias pela manhã, das oito às meio-dia, ou qualquer outro horário você pode entregar aqui mesmo no local ou diretamente lá no asilo.